O mesmo autor de Casinha Branca, que é uma música que todo mundo conhece. Hoje ele é um cantor evangélico. Salvou-se, graças a Deus. Perente de noite, né? Almas perdidas. Fala, querido. Fala, sim. Não, uma foto comigo. Tira aí, se você não esperar o senhor acabar, tira o problema. Qual é o seu nome, Vascaíno? Você que é o Vascaíno? João Pedro. Você não viu o Romano de Jogar, com a idade que você tem, né? Só o... Quem tá lá no Máscoa agora? Carlos Alberto. Seu time já teve dias gloriosos. Eu preciso de mais luz aqui, Camila. Eu vou pescar uma letra aqui. É uma canção que eu gosto muito, mas eu nunca decoro a letra. Não sei porquê, eu não bloqueio. As coisas não precisam de você. Quem disse que eu tinha que precisar, as luzes brilham no vídeo e não precisam de você. Os dois irmãos também não precisam. Os dois irmãos também não precisam, o hotel marinho é quando acende. Não é por nós dois, nem lembra o nosso amor, os inocentes, tudo é bom. Os dois irmãos também não precisam de você. Os dois irmãos também não precisam de você. O farol da ilha, só agindo agora. Os dois irmãos também não precisam de você. Os dois irmãos também não precisam de você. O farol da ilha, só agindo agora. Os dois irmãos também não precisam de você. Os dois irmãos também não precisam de você. O farol da ilha, só agindo agora. Os dois irmãos também não precisam de você. Obrigado.